Olá! Se você quer saber se o Yalurone Caps funciona, fica comigo até o final desse vídeo. Eu fiz essa resenha sobre esse maravilhoso produto muito vendido, mas eu vi muitas mentiras falando sobre ele. Eu vou falar toda a verdade sobre o Yalurone Caps pra você, onde comprar, se ele é aprovado pela Anvisa, se todo mundo pode tomar, se ele faz efeito mesmo, se ele funciona, se ele é bom, se ele vale a pena. O Yalurone Caps não são todas as pessoas que podem tomar. Isso eu vou responder pra você no vídeo, tá bom? No fim. O Yalurone Caps só é vendido no site oficial do produtor. Ele não é vendido em OLX, Mercado Livre, lojas americanas. Eu vi uma reclamação que compraram Yalurone Caps em sites paralelos e não receberam o seu produto e não receberam o seu dinheiro. Então, pra você não cair nesse golpe, eu deixo no link da descrição do vídeo e ativado no primeiro comentário fixado o site oficial do Yalurone Caps pra te ajudar. O Yalurone Caps, ele funciona assim. Ele tem mais de 87 mil mulheres que usam, que tem a sua pele rejuvenescida. Mas o Yalurone Caps, ele, você tem que estar usando no mínimo 3 meses pra ele estar fazendo efeito. Eu deixo aqui no vídeo imagens de pessoas que rejuvenesceram a sua pele com o Yalurone Caps, provando pra você que ele funciona assim. Ele vai estar entrando na falta do colágeno que a mulher, a partir dos 25 anos, começa a perder. Então, ele vai estar dando o suplemento. Ele vai estar te dando ácido hialurônico, que vai rejuvenescer a sua pele. E ele vai estar tirando as rugas, vai estar tirando linhas de expressão, bigode chinês. Ele tem colágeno hidrolisado, que ele firma a sua pele pra estar te deixando mais jovem. E ele é o único com tecnologia americana que tem o blend de vitaminas E, B e C. E essas vitaminas vão estar no seu organismo, agindo diretamente na pele pra te deixar mais jovem. O Yalurone Caps, ele é bom porque ele é uma tecnologia com produtos selecionados a dedo pra estar deixando a sua pele mais jovem. Ele acaba com a oleosidade da pele, ele combate bigode chinês, ele rejuvenesce o seu organismo, ele deixa a pele mais hidratada e firme. Ele vai estar diminuindo as suas manchas no rosto e vai estar removendo também a acne. Só que tem garantia sim, comprando no site oficial do Yalurone Cats. Mas tem que estar usando no mínimo 3 meses. Só que não é qualquer pessoa que pode estar usando. É duas cápsulas por dia que tem que estar tomando Yalurone Cats. Tem pessoa sim, que na segunda e quarta semana já vê resultado. Mas a garantia é no mínimo 3 meses pra você estar fazendo o uso. E o produtor, ele confia muito. Se você não gostar, ele devolve o seu dinheiro, mas ele tem certeza que você vai gostar. Por isso que tem essa garantia. O Yalurone Cats não pode estar usando sem prescrição médica lactantes e gestantes. Tem que estar passando num médico pra estar tomando. Não é sair tomando assim. Você tem que pedir a prescrição médica. Se você estiver grávida ou ter problema com lactose, você tem que estar passando pra ele dar a prescrição médica pra você. E as grávidas que já tiveram o seu bebê, é só depois de 6 meses de amamentação que ela pode estar usando o Yalurone Cats. Eu espero ter ajudado você com essas informações. Até a próxima!